E agora vamos mostrar que a S10 e a Trailblazer atingiram a marca de 1 milhão de unidades produzidas no Brasil. Confira! A Chevrolet S10 e a Trailblazer atingiram a marca de 1 milhão de unidades produzidas no Brasil. Feitos no país desde 1995, tanto a picape como o SUV da Chevrolet são pioneiros em seus respectivos segmentos no país. E essa história começou em meados dos anos 90, quando a produção de utilitários era polarizada no país. Foi então que a Chevrolet começou a produzir no Brasil sua linha de utilitários de porte e preços intermediários. A picape S10 e o SUV Blazer, que logo caíram no gosto do consumidor. Uma prova desse sucesso está na marca de 1 milhão de unidades produzidas no Complexo Industrial de São José dos Campos, em São Paulo, atingida neste mês de fevereiro. Desse volume, cerca de 85% vem da picape S10 e 15% da Blazer, que passou a se chamar Trailblazer em sua segunda geração. Além da robustez e potência, a linha 2017 da S10 e da Trailblazer passou a se destacar também pela conectividade total. Os dois modelos são os únicos em seus respectivos segmentos ao oferecer sistema Multilink, o MyLink, com Android Auto e Apple CarPlay, mais tecnologia de telemática avançada, o OnStar, que permite ao usuário comandar diversas funções do veículo pelo smartphone. No ano passado, a S10 ganhou quatro versões, que somam as conhecidas configurações LS, LT e LTZ, ampliando o leque de opções de acabamento do utilitário de maior sucesso do segmento. Além de mudanças visuais e de acabamento, a nova S10 estreia em 2017, com importantes evoluções mecânicas e de conteúdos que a posicionam como a mais tecnológica do segmento. Suspensão e motor recalibrados, direção elétrica, alerta de permanência na faixa e OnStar são os principais destaques. Legenda Adriana Zanotto